Alunos, professores, funcionários, representantes da instituição e da polícia militar. Todos se reuniram no auditório central da UESP com o intuito de discutir soluções para a insegurança no campus. É que nos últimos meses, vários alunos foram vítimas de assaltantes, o que gerou revolta e a sensação de descontrole da situação. O reitor da UESP disse que medidas emergenciais já foram tomadas, como o aumento no número de seguranças armados no campus. Ele enfatiza sobre a necessidade de ouvir os anseios da comunidade acadêmica, para que a sensação de insegurança e os riscos acabem de vez. Tudo o que se pretendia se fazer com relação da tomada de atitudes emergenciais para barrar o desconforto e o clima de segurança que estava acontecendo na universidade, surtiu efeito. Graças a Deus, a gente está com uma semana aí de que nenhum evento aconteceu, que viesse a atentar contra a liberdade das pessoas, o seu direito de ir e vir dentro da instituição. Mas nós que fazemos a administração superior, preocupados que somos com a manutenção desse quadro de tranquilidade dentro da instituição, a gente tem que discutir uma política de longo prazo com a comunidade acadêmica e com os setores de segurança do Estado, para que a gente não crie desconforto nessas relações. O comandante-geral da Polícia Militar tranquilizou a comunidade acadêmica e afirmou que o principal responsável pelos assaltos já está detido. Estamos aqui reunidos com o corpo docente, com o corpo de centro da Universidade Estadual, exatamente para definir aqui a forma de atuação da Polícia Militar dentro da UESP. Já estamos fazendo isso nas ruas, nas paradas de ônibus, aqui no entorno principalmente. Estou trazendo aqui comigo o comandante da RONI, o comandante do 9º Batalhão, que fica aqui nas proximidades, o comandante do 1º Batalhão e o comandante do Policiamento Escolar. E nós aqui, é uma questão mesmo já decidida, nós não vamos deixar que os alunos da UESP se sentirem impedidos por questão de sensação de insegurança dentro da UESP e nem fora. Se preciso for, a Polícia Militar irá ocupar o campo da UESP, lá de dentro do muro, certo? Não tem nenhum problema para nós, nós temos só que discutir isso, até que ponto isso é interessante para a questão dos alunos. Ele afirma que a polícia está à disposição para o reforço na segurança do local, garantindo assim a tranquilidade no campus. Se necessário, nós vamos ficar na portaria, não tem nenhum problema. A questão aqui é trazer a sensação de segurança aos alunos, dar certeza aos alunos que eles poderão assistir a aula com tranquilidade.